Você sabe qual o significado do maio laranja? O mês é nacionalmente conhecido como o período de enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Recebi hoje de presente da Alessandra um bóton e uma cartilha. Uma das diversas ações para prevenir e conscientizar a população foi acompanhada por ela, nossa repórter Alessandra Garcia, e pelo Flávio Mota, que trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Um crime muitas vezes difícil de ser percebido, mas que aos poucos vai dando sinais. A criança e o adolescente, abusados ou explorados sexualmente, emitem comportamentos que sinalizam que algo muito sério está acontecendo. Muitas vezes, esses atos são calados ou ignorados. Em Governador Valadares, o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, recebe aproximadamente 250 casos desse tipo mensalmente. Desse total, pelo menos 60% são de abusos. A incidência maior de denúncia é de abuso sexual. Porém, a exploração é mais velada porque tem um cunho econômico. Então, é mais velada até pela família, pelo adolescente que está ali. E é muito importante colocar que não é só meninas que são abusadas e exploradas. Meninos também. Na região central de Governador Valadares, uma ação realizada por instituições da Rede de Proteção à Criança e Adolescente chamou atenção para o tema. Materiais educativos foram entregues. A conselheira tutelar, Romária Evangelista, falou sobre a importância da informação e da educação em diversos ambientes para combater o crime. Principalmente a rede de proteção. Seja a unidade de saúde, pode estar fazendo roda de conversa com os responsáveis, pode ser na escola o trabalho de orientação com o próprio corpo. Hoje a gente trata muito uma brincadeira que é do próprio sinal, que pode mostrar para a criança, através das cores, o proibido, o permitido e o alerta. As partes do nosso corpo, que são as partes mais íntimas, são aquelas que não devem receber carinhos e são aquelas que devem ser tocadas apenas pelos cuidadores. Então tem muita forma pedagógica de a gente estar trabalhando com as crianças sem estar simplesmente falando, porque a criança aprende muito no ver. Então o pedagógico é algo que deve ser observado. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Libertas, o Brasil ocupa o infeliz ranking de segundo lugar entre os países no mundo que mais cometem crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A região sudeste é a terceira colocada no Brasil nesse tipo de crime. A cada 24 horas, de acordo com o estudo, 320 crianças e adolescentes são vítimas desse tipo de caso. É muito importante trabalhar a prevenção, fazer esse movimento, conscientizar a população, porque a população não entende que ela também é responsável. É a família, o poder público e a sociedade. Todo mundo é responsável por proteger nossas crianças e nossos adolescentes para que eles cresçam saudáveis e não venham a agredir essa sociedade que se omite por não entender que ela também é responsável. A promotora da Vara da Infância e Juventude de Governador Valadares, Mariana Diniz, explica que nesta semana atuou em um caso de abuso sexual envolvendo criança na região leste do estado. Para a promotora, as incidências na região têm aumentado. Crescem as denúncias, eu acho que é um trabalho também de conscientização da população que se utiliza dos canais para acionar os órgãos de proteção. A gente vem recebendo ao longo dos anos muitas denúncias, denúncias essas que são apuradas no aspecto criminal e a atuação da promotoria de justiça, no caso a minha promotoria, é atuar para que sejam aplicadas as medidas protetivas para retirar essas crianças e esses adolescentes de situação de risco. Mariana Diniz ainda enfatizou a importância da campanha O Problema é de Todos Sim, lançada pelo Ministério Público para combater junto à sociedade esses crimes. É uma campanha promovida por todos os ministérios públicos do país, em parceria com a Coalizão Brasileira. E o nosso intuito é deixar claro, é conscientizar a população de que é problema nosso, é nosso, é da população, é da família, é do poder público. Então, se eu tenho notícia, se eu tenho conhecimento que tenha alguma criança, adolescente, em situação de violência, não só violência sexual, né? É meu papel, é meu dever acionar os órgãos de defesa, os órgãos de proteção. O Disque 100, né? Ele está disponível para qualquer cidadão brasileiro, é anônimo, a pessoa não vai ser exposta, né? Basta ela fazer uma ligação e relatar a situação que ela tem conhecimento. Então, é problema de todos.